Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais esse curso aqui na Intelecto Educação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Pérez e estou muito, mas muito feliz de tê-los aqui comigo na segunda fase de Direito Penal do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Em primeiro lugar, doutores, entenda, se você está me assistindo, você já é um vencedor, porque você já conseguiu superar o que, na minha opinião, é a pior etapa do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a primeira fase. Porque lá na primeira fase, você teve que passar por 17 matérias, você teve que estudar Direito Civil, Processo Civil, Trabalho, Processo do Trabalho, Constitucional. Agora não. Agora, se você optou por Direito Penal, acredite, você fez a melhor opção. E agora você só tem o quê? Que estudar Direito Penal e Processo Penal. Ou seja, a segunda fase é muito, mas muito mais tranquila do que a primeira. Porque agora nós vamos focar naquilo que você acreditou ser o melhor para você. E eu vou te provar que realmente o que você acreditava é uma certeza. Era o melhor para você. Nós vamos juntos aqui no Direito Penal e no Processo Penal até o dia da prova em busca da sua aprovação. E eu tenho uma única certeza. Que se você seguir as orientações, se você estudar com o método, se você focar naquilo que eu vou te ensinar, não tenha dúvida, você será aprovado. Você vai conquistar esse seu sonho de virar advogado. Beleza, doutores? Vamos lá sem perder mais tempo. Vamos com tudo rumo à sua aprovação. Esse primeiro bloco pode parecer que não, mas ele é o mais importante do curso. Porque nesse bloco eu vou falar sobre a prova da OAB. E depois, doutores, eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do nosso curso. Eu vou traçar para você diretrizes, regras, para que você consiga tirar o melhor proveito desse curso online. Que é o melhor curso de segunda fase de Direito Penal do Brasil. Acredite. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho sobre a prova da segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, olha só, senhores. A segunda fase, ela é composta por uma peça prática que vale cinco pontos. E nós temos mais quatro questões dissertativas que valem 1.25 cada questão. Você sabe que, para que você seja aprovado, você precisa totalizar seis pontos. Ou seja, não basta ir bem na peça, não basta ir bem apenas nas questões. O aluno vencedor, o aluno aprovado, é aquele aluno equilibrado. Por quê? Se você gabaritar as questões, mas tirar zero na peça, você vai ter cinco pontos. E vai ser reprovado. Se você gabaritar a peça, ir muito mal nas questões, você será reprovado. Porque a peça prática vale o quê? Cinco pontos. Então, se você precisa atingir seis pontos cravados, porque não há segundo edital do Exame da Ordem há muito tempo, arredondamento nem para mais, nem para menos, o que você precisa ter que ser? Você precisa ser um aluno equilibrado. Um aluno que se sai bem, tanto na peça, como nas questões. E acredite, eu tenho um único objetivo. O meu objetivo é sempre aprovar 100% dos meus alunos. E aqueles alunos que compram o sonho que eu estou vendendo aqui, e esses alunos sempre são aprovados, mas não com nota 6. Todos os alunos são aprovados com notas superiores a 8. E muitas vezes a 9 pontos. Sem contar aqueles alunos que me enchem de orgulho e acabam gabaritando a prova da segunda fase. Professor, isso é possível. Só depende de uma única pessoa. Você que está me assistindo agora. E eu vou fornecer todas as informações necessárias para que você consiga essa magia de ser aprovado com tranquilidade. Professor, eu fiquei sabendo que a prova da OAB, às vezes, comete injustiças na correção. Pois é, meu amigo. É verdade. Veja, numa prova dissertativa, infelizmente, pode ser que você tenha uma questão mal corrigida. Que você não tenha o ponto atribuído da forma que você merecia. E é por isso que existe o recurso. Mas eu sempre falo para o aluno, se você fizer uma prova mediana, aí talvez você tenha esse risco. Porque se você fizer a tão sonhada prova perfeita, que é o que eu preciso e pretendo te ensinar durante o nosso curso, mesmo que você seja injustiçado na correção, é impossível você precisar de recurso. Porque o aluno que faz uma prova almejando tirar 10 pontos, ou seja, tirar a nota máxima da prova, mesmo que ele seja injustiçado em uma questão, ou um ponto ou outro da peça, você vai fazer mais do que o necessário para passar. Do quê? Você vai fazer mais do que 6 pontos. E aí você vai ser o quê? Aprovado. Então você está vendo? Porque você tem que parar com essa mediocridade, desculpe a realidade, porque eu gosto de ser muito honesto com o aluno. Veja, não seja imedíocre de falar que 6 basta. Não. Vamos estudar para valer, vamos estudar para tirar 10. Por quê? Porque o aluno que estuda para tirar 10, mesmo que haja equívocos na correção, ele certamente é aprovado, porque ele vai tirar muito mais do que 6. Agora, o aluno que estuda para simplesmente tirar 6, que é o suficiente para passar, se ele for injustiçado, o que pode acontecer com ele? Ele pode precisar de recurso. E aí, você pode ter um sofrimento desnecessário, que é a ansiedade daqueles dias que ocorrem na apreciação do recurso, que não muitas vezes, não raramente, nós temos a impressão que, infelizmente, não são corrigidos de forma adequada. Logo, estude, estude com método, estude com muita seriedade, que vai dar certo. Tá bom? Tá, professor? Então, o que você sugere? Olha só. Eu sugiro que você estude todos os dias. Como assim, Tiago? Então, vamos lá. Olha só. Eu estudo, eu sugiro que você estude todos os dias. No nosso material, no nosso material escrito, existe uma sugestão de cronograma diário para você. Até o dia da sua prova. Certo? Então, o que você faz? Você vai pegar esse cronograma diário e vai estudar juntamente com as aulas online. Como assim, professor? Então, vamos lá. Vamos começar a criar um raciocínio vitorioso. Olha só. O maior medo do aluno que está me assistindo pela primeira vez é, professor, será que eu vou conseguir identificar a peça? Mas, por que eu estou falando de identificação de peça, Tiago? Eu li que a OAB não ia mais exigir a identificação da peça. Eu li na internet que a OAB ia dizer qual é a peça cabível. É, meu amigo. Veja, você leu, mas você foi enganado por alguém. Por quê? Porque o exame não funciona assim. Como assim, professor? Seja mais específico. Veja, existe um projeto dentro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que pretende, é uma pretensão, que no futuro a OAB fale para o candidato na segunda fase qual é a peça que ela deseja ver elaborada. mas isso está em vigor? Não! Isso não está em vigor. Logo, você precisa identificar a peça no seu exame? Sim, você precisará identificar a peça no dia do seu exame. Ah, e agora eu estou mais preocupado. Não, não fica. porque essa é a menor das preocupações. Acredite, eu vou te provar. Olha aqui para mim, chega perto de mim e fala. Ninguém, ninguém erra a peça. Está louco, Tiago? Eu já errei. Eu conheço alguém que errou. Pois é. A pessoa que pede para ela mesma que é vencida pelo nervosismo que não se prepara de forma adequada erra a peça. Mas é muito raro. É muito raro. Dos meus alunos, e olha, que há mais de 10 anos eu sou professor de segunda fase de exame da OAB de direito penal, eu falo para vocês que em mais de 10 anos de segunda fase de OAB de direito penal, eu não consigo contabilizar 10 alunos. Estou falando não em um curso, estou falando somado anos que erraram a peça. Por quê? Porque você vai aprender técnicas de identificação. Você vai aprender que existe que existem técnicas, macetes, dicas que são infalíveis. eu afirmo isso. E pode confiar no que eu estou te dizendo. Mas, Tiago, existe reprovação? Claro que existe. Mas, então, o que reprova o candidato na segunda fase, professor? Não é a identificação da peça. O problema da segunda fase da OAB está no desenvolvimento do direito. Como assim, professor? É só uma introdução, turma, esse primeiro bloco, mas é o bloco mais importante. Entenda, presta atenção em mim. Por mais que você esteja assistindo pela primeira vez o curso de segunda fase de direito penal, você traz essa bagagem da faculdade, da universidade, que toda peça prática, ela tem um desenvolvimento. Como assim, professor? Ué, você sempre, em qualquer peça, você narra os fatos, faz o direito e depois elabora os pedidos. E onde está o grande vilão dos candidatos reprovados? Não é na narrativa dos fatos, não é na elaboração dos pedidos. O problema do aluno que é reprovado é desenvolver o direito. É isso. tome nota que é isso que pode acabar com você. O desenvolvimento do direito. Fica tranquilo. Aqui, você não vai ter essa dificuldade. Porque eu vou te dar técnicas para desenvolver o direito. Então, primeiro mito que você tem que quebrar. O problema é acertar a peça. Não, esse é o menor dos problemas. O problema verdadeiro é desenvolver o direito. E para desenvolver o direito, você precisa seguir o cronograma diário, pega essa sugestão de cronograma diário e estuda muito esse cronograma. mas professor, eu estou aqui com o material aberto, com esse cronograma diário e estou preocupado. Porque eu estou vendo aqui que esses pontos que você manda estudar diariamente são pontos que eu estudei na primeira fase. Mas você queria o quê? O direito é o mesmo, turma. Esse é o segredo. Esse cronograma diário tem como objetivo fortalecer aquelas informações do direito penal parte geral, de regras de processo penal, porque além de ele fortalecer o seu desenvolvimento do direito da peça, é esse cronograma que vai facilitar a elaboração das questões. É? Então agora vamos falar um pouquinho sobre as questões. Professor, como é que eu estudo as questões? Com o cronograma diário. É esse cronograma diário? Revisando a parte geral, a parte especial, o processo penal, as leis penais especiais extravagantes mais importantes, como por exemplo, crimes hediondos, drogas. Veja, é esse cronograma que vai te dar a base. E aí vem a dica mais óbvia e mais importante desse bloco inicial. Segunda fase é prática. segunda fase exige disciplina, vontade, perseverança. Por quê? Você tem que treinar. Não adianta nada ler o material escrito. não adianta nada ler o meu livro de segunda fase. Não adianta nada assistir as aulas online sem fazer a parte prática das peças e questões. Professor, eu não entendi. Você tem que elaborar a peça, querido. Você tem que responder as questões. questões. E, presta atenção, todas as provas anteriores, todas as peças e questões das provas anteriores devem ser feitas até o dia da sua prova. Porque a OAB tem um perfil. Qual perfil? Repetir. Repetir as perguntas repetir as teses dentro das peças práticas. O aluno bem preparado, que não tem preguiça, que luta, que faz dessa preparação a sua meta, o seu objetivo, ele chega no dia da prova enquanto muitos choram. Eles dão risada. Por quê? Porque eles olham e falam, puxa vida, eu já fiz essa questão, eu já fiz essa peça, claro, não de forma idêntica, mas muito parecido. Como assim, professor? Eu vou fazer uma piada, mas uma piada verídica. A OAB é tão criativa que o que muda é que no exame 3, o réu era Tício. O nome dele era Tício. no seu exame ele é mévio. Nossa, mudou o nome do réu. A questão é a mesma. Ou seja, acredita, acredita. Eu não estou aqui porque eu sou um cara legal, porque eu não sou legal. Eu estou aqui porque eu sei como fazer para você chegar lá. eu estou aqui porque eu vou ser o seu mentor, o seu amigo, mas provavelmente o seu pior pesadelo, porque você vai estudar muito, desde que você queira, desde que você realmente deseje ser aprovado. E nós vamos te dar todas as ferramentas para isso. então, preste atenção, querido. Você precisa estudar esse cronograma diário. Porque esse cronograma diário, com matérias da primeira fase, é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui na nossa plataforma, você vai assustar se você foi nosso aluno da primeira fase. Porque o material escrito que você estudou de direito penal e processo penal comigo, também está aí na segunda fase para você estudar de novo. Mas Tiago, não tem sentido? Tem. Eu estou te mostrando que tem. Porque é esse estudo que vai te ajudar a desenvolver o direito. É esse estudo que vai te ajudar na resolução das questões. E aí as aulas e o material específico da segunda fase vão te ajudar toda parte de estruturação, toda a parte processual das peças e das questões. Que é o que nós vamos começar agora. Perfeito? Então você precisa estudar. Professor, eu preciso comprar qual código? Qual é o código que eu preciso adquirir? Anote qual você quiser. Você está brincando, Tiago? Eu quero o nome do código, eu quero editor, eu quero edição. Não. Aqui o negócio é tão limpo, transparente e honesto, que você vai comprar o código da sua preferência. Professor, não entendi. Bom, então vamos lá. código tem que ser seco, ou seja, não pode ser nem comentado nem anotado, é só você ler o edital. Então você tem que comprar um vadimécon. Pode ser aquele vadimécon que tem todas as matérias, ou pode ser um vadimécon penal específico. Não entendi. Se você for na livraria da sua preferência, se você entrar na internet, você vai ver que eu tenho o vadimécon que tem Constituição Federal, Código Civil, CLT, CTN, e obviamente o código penal, o código processo penal, que é o que eu falo que é o vadimécon completo. E você tem aqueles que as editoras começaram a desenvolver especialmente para as provas da OAB, segunda fase, que nós chamamos de três em um. Que no nosso caso, por que três em um? É só a Constituição Federal, o código penal, o código de processo penal, e as leis penais extravagantes. Como, por exemplo, a lei de tortura, a lei antiterrorismo, drogas, hediondos, Maria da Penha. Certo? Que é um código, o vadimécon penal. Professor, qual é melhor? Gente, os dois são bons. Porque se você não percebeu, são lei, lei seca, ou seja, não tem anotação, não tem comentário. Veja, lei é lei. Certo? O que que muda, então, de um código para o outro? Você quer a verdade? Muda o preço. Muda aquele que cabe no seu bolso. Professor, não entendi. Ué, você tem que comprar o código que você entenda que é o melhor para você. por quê? A diferença entre eles, tamanho. Alguns são maiores, outros menores. O tamanho da letra, a fonte, se ele é colorido ou não, depende de você. Eu, particularmente, eu, eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, com cores. então, no meu, para mim, não faz diferença nenhuma. O código ser colorido e ele ser preto e branco. Agora, tem aluno que prefere que ele seja colorido. Então, você tem que ir na livraria e ver qual é o vadimé com que é colorido. Tem aluno que tem problema de enxergar fonte, letras muito pequenas. Então, você tem que comprar um vadimé com que tenha o quê? A letra um pouquinho maior. Certo? Tem aluno que não gosta de ir na hora da prova, porque carteira, vadimé com muito grande, então prefere o 3 em 1, pelo fato de ele ser um pouco mais compacto. Então, vá com o 3 em 1. É a mesma coisa, gente. A única exigência do professor em relação ao código, qual é? A única exigência é que ele esteja atualizado. Como assim, professor? Atualizado. Tem aluno que fala Tiago, o meu código está atualizado do exame passado, eu estou na repescagem. Eu preciso comprar um código para essa prova? Claro! Mas eu vou gastar de novo? Meu, não é gastar, é investir em você. Aprenda uma coisa. O segredo é, você tem que comprar um código que tenha fechado a edição. Quando você pega o Vadiméco, vá folhando ele, nas primeiras páginas vai ter assim, uma informação. Fechamento da edição e uma data. Essa data do fechamento da edição, ela tem que ser o quê? A mesma data ou posterior à data da publicação do edital da OAB. porque a OAB só pode cobrar leis ou súmulas publicadas até a publicação do edital. Então, lá no site onde você se inscreveu, você entre e veja qual é o dia do edital. E aí você tem que comprar um código, o Vadiméco, que tenha a edição fechada o quê? No dia ou depois do fechamento do edital. da OAB. Entendeu, querido? Por quê? Porque eu falo para o aluno, principalmente para aquele que está na repescagem. Meu amigo, pensa comigo. A única coisa que mudou da prova passada para essa pode ter sido uma súmula. Uma súmula. só que você não tem a súmula. E adivinha o que cai na sua prova? Exatamente essa súmula que você não tem no seu Vadiméco. Nossa, professor, você é o anjo do mal. Você está pregando o apocalipse. Mas não é. E aí? É bem essa súmula que a OAB cobra. Então, para você não correr esse risco, desnecessário, compre um código atualizado. Um código que tenha sua edição fechada no dia ou posterior o dia da publicação do edital da sua prova. Mas, Tiago, é um artigo, é uma súmula. Eu sei. Mas é melhor para você. Professor, eu preciso comprar mais o quê? Eu preciso comprar livro? Veja, turma, veja. Eu vou ser muito honesto para você. Não precisa comprar livro porque você já deve ter material de primeira fase. Então, para acompanhar o cronograma diário, você vai utilizar o seu material de primeira fase penal e processo penal, desde que ele esteja atualizado. Tá bom? E de segunda fase, professor, eu preciso comprar livro? Veja, você, aluno aqui da Intelecto, tem aí na sua plataforma o material para acompanhar o curso. Tanto esse material para acompanhar o cronograma diário como o material da segunda fase. Se você quiser comprar um livro de segunda fase, você pode comprar, mas é desnecessário. Por quê? A aula e o material que nós estamos fornecendo aqui para você é mais do que suficiente. Agora, se você quiser me prestigiar, você tem o nosso livro aqui de segunda fase, direito penal. certo? Que logo, logo, você vai receber um e-mail, vou fazer um sorteio ao vivo aqui do nosso livro. E se você quiser me prestigiar, eu fico muito feliz, muito grato com o livro que eu tenho certeza que, desculpem os outros colegas, mas é o melhor livro de segunda fase. É um livro que eu desenvolvi exatamente de uma forma extremamente clara, didática, objetiva para ajudar os candidatos. Mas, Thiago, eu estou quebrado, estou sem grana. Fica tranquilo. Não é isso que vai te fazer passar, não. É a sua dedicação, o seu empenho. E tudo o que você precisa com ou sem o meu livro está aí com você. Porque, como eu falei um tempinho atrás, nesse bloco, o negócio aqui é sério, honesto e transparente. não estou aqui para ganhar dinheiro de vocês de forma ilícita. Te iludindo, quem não tiver meu livro não vai passar. Não é isso, não. Aqui é sério o negócio. Compra quem quiser. E quem não quiser, fica tranquilo que o curso aqui te fornece tudo aquilo que é necessário para você ser aprovado. Beleza? Tranquilo, turma. Professor, e marcar o código? Eu posso marcar o código? Pode não. Deve. Como é que é? Sim. Pode não. Deve. Como que eu marco o código, professor? Galera, presta atenção. No exame 21, o edital da OAB trocou algumas situações permitidas que agora estão, a partir do exame 21, proibidas. Então, fica tranquilo, até o dia que eu mandar, não marque nada no código. O seu código vai ficar limpo. Vai chegar o momento aqui do curso que você vai ter um bloco chamado marcação do código. E aí eu vou ensinar você a marcar o seu código. de acordo com o edital. Uma marcação, portanto, lícita. Se eu não marcar, é porque não pode mais marcar algumas situações. Professor, deixa eu entender. Vou repetir para ficar bem claro. Muito claro e objetivo. Gente, só marque o código da forma que eu ensinar. se eu não marcar de determinada forma, é porque não pode. E acredite, a marcação vai te salvar, vai te ajudar muito no dia da prova. Então, marque. Ah, mas eu estou com medo. Não tenha medo. A marcação que eu vou passar aqui durante o nosso curso, ela é totalmente ilícita. Tá. E a correção de peça, professor? Nós temos aqui correção de peças e questões? Mesmo curso sendo online? Sim. E acredite, eu não tenho estagiário para corrigir peça, eu não tenho assessor para corrigir peça. Aqui no intelecto, quem corrige sou eu. Certo? Mas existe forma de enviar as peças. Então, por favor, turma, quando você for me enviar a peça, em primeiro lugar, você vai falar que você é aluno da intelecto. Você vai colocar, professor, sou fulano de tal aluno da intelecto. Segunda situação, eu não corrijo peça que venha digitada. As peças são feitas na folha da UAB, que você encontra aí na nossa plataforma. Você imprime, faz à mão, tanto as peças como as questões, respeitando na peça o limite de cinco laudas, ou seja, cinco folhas padrão A UAB. Certo? Questão, você sabe que é uma questão por folha e manda por e-mail. Tá? No e-mail que está aí na plataforma. Ô, professor, mas como é que eu faço para mandar por e-mail? Eu tiro foto? Não, gente. Não. Você precisa digitalizar a sua peça. Você precisa mandar ela digitalizada, não foto. Manda ela no formato PDF, porque facilita a correção. Tá bom? Combinado? Essas são as primeiras orientações. No próximo bloco, nós vamos começar a montagem do esqueleto. A estruturação das peças. Beleza? E aí, nós começamos de forma efetiva e para valer o nosso curso de segunda fase. Se você está aqui comigo, novamente eu agradeço o carinho e a confiança. Pode ter certeza. Você está no lugar certo. Você vai ser aprovado. Nos vemos no próximo bloco. Até lá. Tchau.